Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à sede do Ibama em Brasília. O Instituto vai apresentar os alertas de desmatamento na Amazônia Legal. ... que vai apresentar os dados que foram elaborados pelo INPE. Logo a seguir, nós temos aqui o nosso coordenador geral de fiscalização de monitoramento, que deverá apresentar a avaliação do Ibama em relação a esses aspectos, no que significa para o processo de fiscalização. Então, essa é a interpretação dos dados de alerta para a fiscalização. E depois, aqui nós temos o doutor Luciano, diretor de proteção ambiental, que vai falar sobre as ações de fiscalização e também o doutor Luíde, que representa o comando da Força Nacional, o Major Luíde. Então, como a gente já apresentei para vocês, quem não está na Copa está aqui hoje, porque está bem, está bem, está bem. A presença de todos aqui está bem grande. Doutor Maurano, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pelo convite. Estou novamente aqui para apresentar os dados produzidos pelo INPE. O INPE é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo seria apresentar os dados do sistema DT para o mês, captados agora no último mês de maio. Só um pouco do contexto do trabalho que é feito no INPE, relativo a esse projeto. É um sistema de detecção, um desmatamento que a gente chama em tempo quase real, quer dizer, entre o recebimento da imagem e a disponibilização dos dados, às vezes alguns dias ou às vezes até algumas horas. Esse sistema, o objetivo principal dele, ele foi criado em 2004, o objetivo principal é fornecer indicativos de perturbação na floresta, na Amazônia Legal, para suporte à fiscalização. Em nenhum momento ele deve ser confundido com um número oficial do governo para um desmatamento mensal. O número oficial do governo para a questão de desmatamento, para a aferição das políticas públicas e subsídio às convenções nacionais e internacionais de mudanças climáticas, etc., é dado para um outro sistema, também operado pelo INPE, que só fornece dados uma vez por ano. Esse é um dado expedito, rápido, processados rapidamente, é assim que recebemos as imagens e serve basicamente para orientar a fiscalização do IBAMA em campo, como vamos ver na apresentação do Luciano. Utilizamos uma imagem que tem uma característica interessante, todo dia tem uma imagem nova sobre a Amazônia, só que você perde um tanto para polígonos pequenos. Então, a limitação nossa está em polígonos maiores que 25 hectares nesse sistema. Também com esse instrumento existe uma mistura, uma união de desmatamento por corte raso e desmatamento por degradação. Por isso também que ele não deve ser usado para comparar com os dados oficiais do governo brasileiro, que é o PRODES, porque o PRODES detecta exclusivamente corte raso. E aqui nós temos essa união dos dois tipos de desmatamento. O desmatamento por corte raso, mas também áreas em degradação. Isso é importante para a fiscalização, porque são áreas onde não houve a retirada completa da floresta. Se parar aquele desmatamento, aquela degradação, a floresta tende a um dia voltar a ser uma vegetação secundária e atingir um status de floresta novamente. A característica principal dele, todo dia nós enviamos um dado para o IBAMA, desde que não haja nuvens sobre a região. A nuvem é o nosso, nesse caso, é um impeditivo principal para a detecção do desmatamento. E fazemos consolidações mensais, bimestrais, aí depende da agenda, em eventos desse tipo, o que está acontecendo hoje. Então, esses dados de maio foram enviados quase que diariamente ao IBAMA e agora estamos apresentando o que aconteceu no final desse período. E desde 2004, esse projeto é uma das ações do MCT e do INPE no plano PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Casa Civil. Bom, aquilo que eu disse, esse satélite, ele permite uma imagem diária sobre a Amazônia, só que eu tenho sempre essa faixa de não recobrimento. Então, todo dia existe uma imagem, mas com essa faixa. Essa faixa vai se movimentando, mas dá para ver que a cada dois dias você consegue ver a Amazônia toda sem essa faixa e as nuvens também, com isso você consegue uma alta, o que a gente chama de alta repetividade em cima da imagem, minimiza a questão da cobertura de nuvem. Então, o que nós fazemos é processar essas imagens diariamente nas áreas onde não existe a cobertura de nuvens e fornecer um mapa expedito para o IBAMA fazer as suas ações de fiscalização. Aqui, só dois exemplos do que é. Isso aqui é um corte raso clássico, houve a remoção completa da floresta e ela vai ser destinada a algum outro uso que esse sistema e o sistema do INPE não se destina a informar. Ou pode ser uma área degradada, onde houve remoção de madeira da floresta, mas ainda não convertida ao que a gente chama de corte raso. Ou seja, o solo ainda não está completamente exposto nessa região. Dito isso, vamos ao que interessa. No mês de maio, nós tivemos uma detecção de 271 km² durante o mês e ali existem os dados por estado. Na coluna à direita, a porcentagem de cobertura de nuvem em cada um dos estados. E no final, quer dizer, no mês de maio, 51% da Amazônia estava coberta com nuvem. Nesse mapa aqui, essa parte mais... Que aqui está numa cor, ali está em outra. Mais escuro, um cinza mais escuro, são áreas onde não foi possível detectar absolutamente nada por conta da cobertura de nuvem. Os pontinhos são áreas onde houve detecção de polígonos do sistema. A soma de todos esses polígonos contabiliza 271 km². A soma das nuvens contabiliza 51% de cobertura na Amazônia. Olhando no calendário de desmatamento, que o calendário de desmatamento é medido entre agosto de um determinado ano, julho do ano seguinte. Então, olhando no calendário de desmatamento que nós estamos agora, em maio, que começou em 1º de agosto de 2013, o comportamento tanto da detecção como da nuvem apresenta esse esquema. Então, você vê muito nos meses secos, na Amazônia é legal, agosto, setembro, outubro, novembro já começam as nuvens a comprometer muito a detecção. Aí vem os meses onde a atividade diminui muito, por conta de janeiro, fevereiro, meses com muita cobertura, e volta a abrir agora, nos meses maio, abril, junho, julho, aí volta um esquema daquele tipo, onde em agosto a gente viu, a gente consegue ver em um determinado mês praticamente toda a Amazônia é legal. Toda vez que há uma liberação do dado do DT, o INPE também publica uma, como se fosse uma auditoria, mas uma qualificação desse dado, onde uma outra equipe, que não é a equipe que produziu o dado, ela avalia os polígonos com uma imagem de melhor resolução do que aquela que foi utilizada na confecção do dado. Isso a gente não consegue fazer para todos os polígonos, porque às vezes faltam imagens de melhor resolução para fazer essa validação. Esse mês a gente conseguiu avaliar muita coisa, dos 271 quilômetros, nós avaliamos 232, então a gente conseguiu avaliar, quantificar muito desses polígonos. O objetivo desse trabalho é fazer uma distribuição, até amostral, porque não conseguimos ver tudo, conseguimos ver 86%, das três classes principais de desmatamento. Então, o quanto que deu naquele mês de corte rasgo, o quanto que deu das classes de degradação, e o que para a gente também é importante, o quanto deu de não confirmados. Ou seja, áreas onde o DETER apontou que olhando numa imagem de melhor resolução era a floresta. Então, o número de não confirmação é sempre muito baixo, esse mês deu da ordem de 3,7%, mas esse mês houve um aspecto interessante, que é uma inversão do que normalmente ocorre. A degradação foi muito alta, da ordem de 45% de degradada alta, somado a 25% de moderada, mais 3% de leve. Ou seja, a grande porcentagem do desmatamento desse mês de maio foi de áreas de floresta degradada, e não de corte rasgo, como o que normalmente ocorre. Estatisticamente, o corte rasgo representa algo em torno de 60% do total. Esse mês houve uma inversão grande, ou seja, detectamos mais degradação do que o corte rasgo propriamente dito. Aqui são avaliações para o período também do calendário de desmatamento. Então, 1º de agosto de 2012 a 30 de maio de 2013, para comparar períodos iguais, as mesmas grandezas, contra o mesmo período de 2013-2014, nós tivemos, aponta uma redução olhando somente os dados do DT de 24% para a Amazônia como um todo. Quer dizer, detectamos menos desmatamento nesse período do que no mesmo período de um ano anterior. Aqui ele mostra mês a mês, nesse período, e as linhas representam a cobertura de nuvens. Então, dá para ver que, à medida que aumenta muito a cobertura de nuvens, cai a detecção e o inverso também acontece. Quando começa a cobertura de nuvens diminuir, aumenta a nossa capacidade de enxergar a Amazônia, que, consequentemente, aumenta a detecção do desmatamento. E esse gráfico é repetido para todos os outros estados. Então, os estados principais, o Mato Grosso apresenta a mesma redução de 34%, o Pará apresenta uma redução nessa tendência de 23%, Rondônia 34%, e o Amazonas inverte um pouco a curva, apresenta um aumento de 9%, mas a base de comparação ainda está muito baixa, só 280 km² contra 200. como eu disse, esse mês, por conta do número do desmatamento e da característica do desmatamento, motivou o INPE a fazer uma validação em campo dos seus polígonos. Ou seja, nós saímos do conforto do ar-condicionado e fomos ver o que estava acontecendo em campo com as nossas detecções. E aí, utilizamos a estrutura que o IBAMA nos franqueou em Castelo dos Sonhos e em Novo Progresso, na região que houve uma grande detecção de desmatamento. E de público, quero agradecer, presidente, ao apoio que vocês nos deram. Sem esse tipo de apoio, não dá para fazer esse trabalho. Com o apoio de aeronave, então, a gente consegue se locomover rápido e verificar uma grande quantidade de pontos do DT. Então, aqui foi onde nós fizemos a nossa validação. Chamou a atenção também alguns grandes polígonos que foram detectados no início de maio. Então, nós fizemos questão de sobrevoar para ver o que estava acontecendo. Então, são áreas, grandes áreas de degradação, mas muito longe de serem convertidas ao corte raso. Sei que o Luciano tem uma apresentação, foi feita operações nessa área com apreensão de equipamentos e etc. Ou seja, essa área, do jeito que está, ela não vai ser apontada como um desmatamento no cômpito final da história quando o outro sistema, que é o PRODES, vier a ser divulgado no final do ano. Por enquanto, ela ainda está na fase de degradação. Mas os polígonos realmente chamaram a atenção pelo tamanho. Bom, com isso, a gente agradece ao Dr. Luiz Maurano que fez essa apresentação dos dados, que são os dados que entram aqui dentro da nossa área de monitoramento, no setor de monitoramento, que passam por uma análise e depois são repassados para a nossa fiscalização. Então, seguindo essa cadeia, agora nós faríamos uma apresentação do Dr. Jorge Ferreira sobre essa interpretação dos dados do INPE, que foram repassados depois da fiscalização e o Dr. Luciano fala das nossas ações. Jorge. Sim. Só um pouquinho, qual o cargo do senhor, do Jorge? Coordenador-geral de monitoramento. Do? Do IBAMA. Do IBAMA. Bom dia a todos, então. Os dados que a gente apresenta agora, essa parte inicial, ela é um pouco repetitiva até com o que já foi mostrado pelo INPE, mas ela nos dá um outro panorama dos mesmos dados. Então, o ano PRODES, que é computado de agosto a maio, como foi bem colocado pelo Maurano, ele nos mostra uma redução das detecções da ordem de 24%. Então, de agosto a maio do ano PRODES 2012 a 2013, nós tínhamos 2.337 km² e no acumulado deste período PRODES nós temos 1.771 km², o que dá uma redução de 24%. A cobertura de nuvens, como também já foi colocado, ela se apresenta um pouco maior do que nos anos anteriores, 50% da Amazônia em maio ainda estava coberta. A gente acredita que isso possa ter uma influência do EUNIN, o clima este ano está um pouco atípico com relação aos anos anteriores, então a Amazônia está demorando um pouco mais a ser aberta a sua cobertura em relação aos anos anteriores. Nesse gráfico, então, a linha verde é o período atual, nós, como já foi mostrado também pelo INPE, em maio do ano anterior nós tínhamos 465 km² e maio deste ano 271 km². E aqui a comparação por estados, os quatro principais estados que contribuem para as detecções e desmatamento historicamente têm apresentado essa redução, no estado do Mato Grosso uma redução de 35%, de 1.095 km² para 717, o estado do Pará também uma redução de 23%, de 564 para 462, Rondônia 33% de redução, Amazonas 9% de redução. Os demais estados apresentam uma leve alta, no entanto, em números absolutos a gente percebe que é muito menos expressivo do que os demais estados que contribuem com o cômputo geral das detecções de desmatamento. Aqui, diretor, acho que tem que ser sentado. Eu acho que tem que pegar isso. Eu acho que tem que pegar isso. meu nome é Luciano Menezes Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA. Eu vou colocar aqui um quadro geral das ações de comando e controle que nós efetuamos na Amazônia referente ao período do mês de maio. A nossa estratégia de atuação enquanto fiscalização significa eleger áreas críticas na Amazônia em função dos dados históricos do desmatamento e distribuir as nossas equipes nessas áreas tentando controlar o máximo possível as áreas de grande intensidade do desmatamento. Esse trabalho nós fazemos em conjunto com a Força Nacional de Segurança que é representada pelo Major Luiz com a qual nós temos um convênio. Então, toda a equipe do IBAMA é acompanhada por uma equipe da Força Nacional de Segurança e entre as estratégias que a gente usa a número um a questão da inteligência os dados de inteligência que a gente recebe sobre quem está desmatando na área como é que está se dando o desmatamento a questão dos polígonos encaminhados pelo INPE o INPE nos manda polígonos todos os dias com indicativos de que possa estar havendo desmatamento em algum lugar lá da Amazônia. recebidos esses polígonos a gente vai e tenta segurar o desmatamento no menor prazo possível enquanto ele esteja o menor possível evitando assim a proliferação de grandes desmatamentos na região. Começando pelos resultados gerais da fiscalização a gente vê ali que a gente fez 1 bilhão e 231 milhões em altos de infração fizemos aí um embargo de 150 mil hectares de área chama atenção para o número de altos de infração no estado do Pará 673 com 440 milhões em multas e 55 mil hectares de área desembargados no Pará a gente trava uma luta muito forte muito importante para deter o desmatamento fizemos aí 99 tratores apreendidos 44 caminhões 19 outros equipamentos 90 motosserras e apreendemos aí 3.600 de madeira serrada e 27.382 de madeira em tora a gente separa a questão pode passar a gente separa a questão do que ocorre no Mato Grosso com o que ocorre no Pará a gente faz uma diferenciação você tem no Pará no Mato Grosso você tem a propriedade privada legalmente instituída a pessoa lá o proprietário e você tem lá no Pará a grilagem como forte fator de aumento do desmatamento então lá no Mato Grosso nós detectamos vários desmatamentos com o uso ainda do correntão que deveria ter sido proibido há muito tempo pelo governo do estado essa aí é a operação em Canarana detectamos aí tratores operando embargamos as áreas apreendemos os tratores vai Jorge Gaúcha do Norte uma operação interessante só nessa fazenda nós apreendemos 16 tratores e uma para a carregadeira né apreendemos 15 mil litros de óleo num desmatamento contratado de 20 mil hectares nós pegamos eles com 900 quer dizer o pessoal entrou mesmo para arrebentar e a gente conseguiu pegar graças aí a parceria com o INPE e os alertas que nos são encaminhados lá no Pará essa aí é o retrato da verdadeira operação de guerra que o IBAM e a Força Nacional enfrentam principalmente no eixo da BR-163 o grande vetor é a grilagem de terra né então nós temos lá grandes grileiros operando um mais importante no sul da 163 na área de Castelo dos Sonhos e outro mais importante novo progresso todos os polígonos que o INPE mostrou ali foram autuados embargados e encaminhados representação criminal à Polícia Federal para tentar tirar os grileiros de circulação né há uma estratégia dos grileiros hoje eles penetram na mata em vários pequenos grupos de motocerristas então eles vão desmatar 2 mil hectares eles colocam vários pequenos acampamentos com 10 motocerristas enfiados no meio da selva para o helicóptero do IBAMA não conseguir detectar o IBAMA e a Força Nacional por sua vez nós estamos colocando o nosso pessoal na floresta no dia anterior e o nosso pessoal fica aguardando a movimentação dos grileiros lá dentro para a gente conseguir pegá-los enquanto as nuvens estão presentes no céu da 163 a gente conta com o trabalho de inteligência e conta com o trabalho que a gente chama o afinamento do gel o gel detecta pequenos ramais que estão abertos de maneira suspeita na Amazônia e nesses ramais a gente desce coloca o nosso pessoal antes e tenta pegar o pessoal quando o dia clareia nós fizemos várias destruições de equipamentos de acampamentos eu pessoalmente fui lá e junto com a equipe nós tiramos 11 acampamentos do meio do mato prendemos vários motoceristas e estamos lá enfrentando essa guerra o grande problema dessa guerra aí chama-se também a gente chama atenção para a falta da regularização fundiária que não está presente no local e o que permite com que os grileiros avancem sobre a floresta e a gente tenha que combatê-los o ano inteiro só nessa área aí a gente faz um cálculo que 300 milhões em multas a gente aplicou até maio de agosto do ano passado até maio desse ano 36 tratores foram apreendidos 22 caminhões 63 motosserras 10 mil metros cúbicos de madeira em tora aqui nessa região por outro lado na outra frente o Maitá também ali no sul do Amazonas o mesmo esquema eles estão aplicando a gente já tem informações que o pessoal da grilagem da 163 está penetrando nessa região do Amazonas na mesma estratégia de pequenos acampamentos como vocês veem ali e a gente pegando o pessoal só nessa área aí fizemos 3 milhões em multas e 592 hectares embargados Manicoaré a próxima mesmo da mesma forma ali no sul do Amazonas perto ali de Rondônia e nós continuamos a combater a gente alerta para chamar atenção para a imprensa que o que a gente está colocando aqui são os alertas que o INPE está nos mandando muito que o Maurano colocou ali eu estive lá na área é muita floresta degradada e essas florestas degradadas nós não vamos permitir a conversão elas estão sob vigilância da força aérea do Ibama das brigadas do Ibama e nós não vamos permitir converter nem que o grilheiro possa fazer o uso e fazer comércio dessa área é isso Presidente se o Major Luiz você vai dar um comentário bom acho que com isso a apresentação a parte da nossa apresentação está concluída acho que vocês percebem toda essa cadeia desde a produção da informação lá do INPE no processamento que ela é feita na área de monitoramento do Ibama e depois o desdobramento nas ações de fiscalização que nós realizamos em campo principalmente com o apoio da Força Nacional então a gente podia abrir agora para esclarecimentos dúvidas por favor pedir só para se identificar Mônica Carvalho Globo News essas áreas de atuação desses grilheiros que os senhores descobriram na floresta tem a ver com aqueles polígonos que chamaram a atenção de degradação sim mas então aquela sequência de aqueles que o Maurano apresentou são aqueles polígonos do grilheiro que eles estão ali isolados que já fazem parte de um processo criminal que já está na Polícia Federal espero que ela faça prisão deles a qualquer momento por favor identifique Carolina Rocha da TVNBR do Brasil o valor das multas é revertido para algum plano especial como é que é feita essa transferência de dinheiro as multas vão a parte do Fundo Nacional do Meio Ambiente não é Jair? e o Tesouro e o Tesouro Nacional o senhor falou que no Pará chama mais assim tem essa característica esse perfil mais dos grilheiros onde é mais difícil essa fiscalização esse combate enquanto no Mato Grosso são mais proprietários brasileiros no entanto houve mais altos de infração lá no Mato Grosso o que o senhor destacou o Pará? porque o Pará a gente enfrenta uma guerra uma guerra em glória porque lá não existe a propriedade então você não tem como fazer você não tem o que você defender você não tem um mercado imobiliário lá na área então já que você não tem propriedade regularizada o grilheiro entra ocupa e vende aquela propriedade então ele ocupa a área ocupa na base da força ele entra lá dentro ele coloca gente armada lá dentro do mato entendeu? só que agora o diferente desse ano que a gente vê observando para se ver livre do Ibama eles picotam eles colocam 10 aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui se eu pego esse aqui e pego esse os outros ficam então para garantir a continuidade do desmatamento uma estratégia assim terrível de brocar floresta agora nós estamos com outra já ideia de monitoramento de barreiras de controle de ramais para que eles não cheguem com suprimento nesses ramais e façam essas áreas virarem não sei se eu respondi sim por que o Mato Grosso tem mais multas? porque são mais mais propriedades os polígonos são menores e o Pará o grileiro está fazendo a festa você não tem lá o o o nativo da região desmatando você tem o grileiro que não é de lá que é do Mato Grosso é um só hoje um que está atuando e entra para abrir grandes áreas e é esse o enfrentamento que a gente faz e ele tem muito poder econômico e a gente está colocando tudo em cima deles agora com as nuvens abrindo mais nós vamos ter mais informação do INPE para combatê-los com mais eficiência ainda eu estive lá na área segurei junto com com os caiapostos fizemos lá uma parceria com os índios caiapós e fizemos 11 acampamentos e os índios nos levaram aos acampamentos então foram os nossos olhos na floresta em abril maio o pessoal da aldeia caiapó que a gente está trabalhando você tem uma dúvida que eu tinha essa parceria com os caiapós da BR-63 eles ficam então de vigilância sabendo qualquer movimentação diferente lá e avisam vocês é uma comunicação assim? nós fizemos foi uma coisa muito gratificante porque a gente chegou os índios nos procuraram aqui em Brasília o senhor presidente e pediram providências contra os grileiros que ameaçavam as terras caiapó nós fomos lá e arrancamos todos os garimpos de dentro da terra baú da Megrangnote fizemos uma parceria com os índios eles montaram uma tropa de choque lá na área para nos indicar aonde estavam os motocerristas dos grileiros e nos levaram um por um dos acampamentos que eles tinham conhecimento ali na região 11 nós fizemos com auxílio dos carapós isso antes de sair no DT dá para a gente saber mais ou menos o desmatamento a maioria é para abrir pastagem é para pegar madeira BR-163 é pecuária entendeu? Parar é mais pecuária é pecuária o retrato da 163 é assim o mercado madeireiro ele não tem crédito porque não tem propriedade se tivesse propriedade regularizada 80% de reserva ia abastecer o mercado madeireiro então não tem então madeireiro ele faz o que? ele procura se associar ao grileiro o grileiro vai lá broca ele vai lá arranca pega a madeira de maior valor econômico e joga dentro do mercado ilegalmente ajudando assim o grileiro a ocupar a área assim que ocorre lá e uma área extremamente hostil a ação do Estado brasileiro eles fazem desbloqueia BR eles fazem manifestação é uma área muito assim complicada mas dá pra gente ter um ano mais ou menos assim deste período que a gente está analisando maioria foi pra prepastagem pecuária pecuária ganha em seguida é assim eles abrem a área primeiro eles matam o sub-bosque tiram as madeiras de maior valor econômico depois eles vêm com fogo depois eles pegam o avião jogam o capim aí a pastagem vem e eles vendem a área aí o incalto que vai comprar a área vai achar que ele um dia vai regularizar essa área e não vai porque essas áreas são objetos já de inquéritos criminais e nós já mandamos a PF ao governo estadual e ao MDA pra não haver nenhum tipo de regularização do grilo eu espero que as grilagens lá na frente virem projetos da reforma agrária ok mais alguma é o que que assim queria falar com o Jorge não é eu ia comentar sobre o Acre o Acre cresceu na área degradada em 545% embora em número absoluto seja é muito pouco não chama atenção assim essa não acho que é importante talvez o Maurano possa comentar o que acontece no Acre é que os desmatamentos são muito pequenos então ele foge um pouco do nosso limite naquela nota de corte nossa de 25 hectares no Acre é muito abaixo mas deve ser alguma coisa um ou poucos polígonos que foram abertos de um tamanho maior que permitiu a detecção mas no Acre em condições normais temperatura e pressão os polígonos são menores na realidade o DT não é a ferramenta para fazer esse tipo de análise essa análise ela só pode ser feita com o PRODES e aí você faz realmente uma comparação entre dois períodos que uma ferramenta com uma régua que tem possibilidade de medir essa diferença então tem que ter muito cuidado quando se usa os dados do DT para fazer comparação principalmente com esses números tão pequenos justamente isso que chama a atenção por que que mesmo o DT não sendo o instrumento mais adequado para essa avaliação do longo prazo por que que vocês quiseram divulgar hoje dessa forma? não, na realidade a gente divulgou o mês passado a gente está divulgando esse mês até porque tem períodos que não tem muito sentido fazer a apresentação pela própria cobertura de nuvens que não traz vamos dizer assim uma significância maior para esses dados então a gente está apresentando agora quando a gente olha o período acumulado tem um certo sentido fazer essa análise embora o que a gente sempre disse é tem que tomar cuidado com essa análise porque o número pródes ele revela o que houve realmente de modificação de uso do solo é o corte raso enquanto o objetivo do DT é a gente ter os indicadores para orientar o nosso processo de fiscalização então na realidade a relação é se nós tivermos funcionando bem essa cadeia do pródes nós trabalhamos com o sentido de ter uma manutenção de uma taxa de desmatamento em níveis baixos como nós temos nos últimos 4 anos essa é a impressão diretor de que está havendo menos trabalho na ponta olha trabalho é o que sempre tem o que a gente tem que diferenciar é o seguinte quando o INPE me manda o dado e eu vou checar muitas vezes não é eu chego lá é um espelho d'água eu chego lá é uma degradação o desmatamento não está consolidado ele não vai contabilizar e tem os desmatamentos abaixo de 25 hectares que o satélite não enxerga essas variáveis é que vão definir realmente lá em novembro o que é realmente desmatamento o que a gente tem que enxergar é que o INPE nos dá a possibilidade de combater e essa possibilidade que a gente tem de combater não pode ser considerada taxa de desmatamento é o que a gente fala o tempo inteiro é entendeu não pode porque ele mostrou ali 50% do mês de mar degradação aquilo ali não vai dar pródice não vai dar pródice o IBAMA vai chegar lá não degradação o IBAMA vai chegar lá e vai encontrar floresta degradada aí o IBAMA embargou a área vai proteger a área aí vai vir a chuva a floresta entra e regeneração entendeu e aí não vai ela não vai virar a taxa pródice agora é importante que ele me deu porque eu cheguei quando o cara está degradando e eu vou evitar com que o cara converta a área agora se ele converter não aí é pródice o que ficou claro na apresentação do INPE é que desses 271 do mês de maio se não me engano é quase 75% é degradação quase 50 né não é mais 50 é 44 44 ah se somar com a moderada não é corte raso de floresta ou seja isso não entra na taxa isso é uma floresta que se regeneraria muito facilmente a importância que eu vejo do Medeiro é que por exemplo aquelas áreas elas só chegariam se esse instrumento não tivesse a realidade que tem elas só seriam informadas ao IBAMA quando convertidas ao corte raso uma vez por ano pelo pródice então quando o IBAMA chegasse nessa área ela não tinha mais o que fazer a importância de agregar a degradação seria essa senão o que o IBAMA nos falou no início da concepção do DT que ele chegava para a vista de sétimo dia do desmatamento agora a gente chega antes as vezes você vê aquele desmatamento que eu mostrei ele ia virar 20 mil hectares nós pegamos o contrato 20 mil hectares e pegamos ele com 900 e desmontamos toda a estrutura logística dele mais de 16 tratores numa fazenda só quer dizer é se não fosse esse sistema aí fica difícil da gente conseguir 5 milhões de quilômetros quadrados manter sob controles é só com monitoramento que a gente consegue fazer só a Amazônia é legal é a gente tem um balanço do PRODES nos últimos cinco anos é que eu estou pensando no plano da mudança do clima que até 2020 o Brasil se propôs o Maurano manda para você como é que a gente está nesse balanço chegar em 2020 a um PRODES projetar cada taxa 3 e um número próximo a 4 mil a 4 mil quadrados em 2020 o número 4 foi atingido há dois anos atrás chegou a menor taxa 4,500 houve o repito do ano passado foi para 5,800 alguma coisa assim vamos ter que aguardar mas o compromisso praticamente foi cumprido quer dizer o duro vai ser manter o desmatamento nesses níveis principalmente por conta da falta de uma informação crucial nessa história que é o quanto que se tem de desmatamento autorizado porque o desmatamento é uma atividade você pode tendo uma propriedade você pode dependendo do bioma desmatar um certo percentual se nós tivéssemos essa informação poderia ser expurgada do número do PRODES então quando o PRODES informasse um desmatamento de 5 mil quilômetros quadrados se você tiver 4 mil de desmatamento autorizado nós estamos falando de mil quilômetros quadrados de desmatamento ilegal o que nós temos que perseguir enquanto governo é ter esse número palpável rapidamente é importante essa questão que o doutor Maurano chamou a atenção que o IBAMA vocês estão vendo uma parte do trabalho do IBAMA que é esse trabalho lá na ponta de combate mas tem toda uma outra construção que o IBAMA faz também que são das ferramentas de controle e aí nós estamos trabalhando agora todo um trabalho de melhoria dessas ferramentas uma delas agora foi a própria certificação digital do DOF documento de origem florestal que regula essa questão de transporte entre os estados e até agosto nós devemos estar concluindo uma um sistema que nós estamos chamando de Sinaflor e que vai ter essa possibilidade de integrar as autorizações de supressão de vegetação que os estados fornecem porque isso é importante dizer o IBAMA ele não tirando alguns casos de licenciamento ambiental que são muito pequenos em relação ao número total do PRODES quem autoriza a supressão de vegetação são os estados então nós ficamos aí com uma dificuldade de saber até que ponto pode ter ocorrido um desmatamento e aquele desmatamento foi produto de um processo autorizativo no estado que segue toda a legislação então nós vamos começar a poder contabilizar agora através dessa nova ferramenta que a gente está concluindo o seu desenvolvimento o que é o desmatamento autorizado pelos estados e aí nós vamos poder começar a refinar cada vez mais esse processo de controle e vamos dizer assim modular de uma forma muito mais adequada o combate à ilegalidade mais alguma observação? aquilo que explica para a gente o que é esse é o PRODES né? o que é? o que é? a PRODES a PRODES a PRODES a PRODES sim esse é o esse é o PRODES 2004 2013 com as variações no tanto no comparando com o ano anterior quanto com o o início do do PPCDAN que foi em 2004 2004 a gente tem hoje 80% de redução na Amazônia Legal em relação aos níveis que existiam em 2004 em relação a dentro de 2003 2013 nós estamos 5,843 que apresentou um aumento de 28% em relação a menor taxa da história que foi a segunda menor taxa da história isso a gente acaba nunca quase que frisando mas a primeira ela representou um aumento em relação ao do ano anterior o que nós a prova dos nove vai ser em dezembro quando o INPE concluir e colocar mais uma coluna nessa tabela que vai ser o PRODES 2014 que só fica pronto em novembro que a gente vê que sim nós estamos aprimorando cada vez mais esse processo do combate e aí eu acho que nós teremos melhorias tecnológicas cada vez mais o DT nós vamos utilizar ferramentas que vão possibilitar a identificação de polígonos menores e o DT ele vai começar vamos dizer assim a ficar mais próximo do que seria o número do PRODES hoje ainda existe uma relação que é muito uma relação que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer entre o PRODES e o DT mas que essas ferramentas de aprimoramento ao combate e por outro lado todo o trabalho que nós estamos fazendo de aprimorar ferramentas que vão ajudar ao controle quer dizer a parte da gestão florestal terá elementos que vão propiciar principalmente essa integração entre a informação dos estados e do governo federal que é fundamental para que a gente tenha vamos dizer assim uma ação eficaz de controle ao desmatamento gente eu acho que com isso todos aqui que tinham perguntas foram atendidos e eu queria agradecer a presença de todos e nós encerramos então a coletiva obrigado você acompanhou ao vivo de Brasília a apresentação dos alertas de desmatamento na Amazônia Legal de agosto de 2013 a maio de 2014 no período foram devastados cerca de 1.770 km² diária uma queda de 24% em comparação com agosto de 2012 a maio de 2013 a avaliação faz parte do sistema de detecção do desmatamento na Amazônia Legal em tempo real o DETER o instrumento usa imagens de satélite para orientar as fiscalizações contra o desmatamento na região e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal